O que? Acabamos de chegar em Bonito Acabamos de chegar em Bonito, olha Galego, acabamos de chegar em Bonito Sossegado, Mussão tá ali com o pessoal Agora, onde é que essas duas misérias é Bonito? Meu Deus do céu Tô imanfeito, meu Deus do céu Chegamos Bonito, encontramos o pai de Mussão Ele tem como lá no YouTube, fala fim Dê a benção Deixa a benção Não, deixa a benção a mim Deixa a benção Deixa a benção, cabeça de bolo A gente tá em Bonito aqui na Tirolesa Tamo aqui em Bonito na Tirolesa, mas sem medo é errado Nem tudo é bonito Agora é mesmo, cara, nem tudo é bonito mesmo, viu? Deixa o negócio aqui Ai, meu Deus do céu Jura Jura que tem uma fazenda, vim pra ir Que desgraça Não tem dor Bota amarrado no quintal Aí compra um chapéu de vaso de fazendeiro E jura que tem fazenda, vim pra ir Não existe negócio desse Vim pra ir Que marmo, abri a bicicleta calói Como fala a José A bicicleta calói Ai, toma Gente, é incrível, é incrível É a primeira vez que eu vim pra Bonito A gente veio de uma viagem de ônibus Com o coração, meu primo A família da gente todinha A gente foi pro Ecopark Fomos lá pra Cachoeira Vel de Noiva E hoje tem um teleférico, gente Coisa linda aqui Eu tô na sua cara, socorro Fica perturbando aqui E hoje tem um teleférico, gente Saindo daqui do centro 700 metros acima da serra Olha que coisa linda Aí lá tem um voo de balão Lá tem moto pra passear com você Quadricicleta, lindo de verdade Então Nunca deixe de vir pra Bonito Porque é incrível, é incrível Eu vim Há uns 15 anos atrás Não tinha isso aqui não Não tinha teleférico E agora tem teleférico Não, é numa cidade Bonito Como é? Bonito Ô, ferinha Não é verdade? É a sua mãe Sua mãe